No vídeo de hoje eu vou te explicar os cuidados importantes que você deve ter ao manusear o seu equipamento, o seu aerógrafo. Então acompanha esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Com o que você vai aprender nessa aula, você vai entender como manter o seu aerógrafo em bom funcionamento por um longo período de tempo e também como conseguir utilizá-lo de forma profissional. Com essas técnicas você não vai ter problemas frequentes no seu equipamento, permitindo você fazer seus trabalhos com facilidade e agilidade. Agora vamos falar sobre os principais cuidados que você deve ter ao utilizar o seu equipamento. O primeiro deles é não ficar trocando o bico do seu aerógrafo constantemente. O bico me refiro àquela pecinha bem na ponta do seu aerógrafo que é muito pequenininha. Aquela ponta geralmente em alguns aerógrafos da OneTools você encontra com dois ou três bicos diferentes. E se você ficar trocando constantemente, uma hora aquela pecinha por ser muito frágil pode ser danificada e você não conseguir utilizar o seu aerógrafo normalmente. Então é muito importante que você tome cuidado sempre que for fazer a manutenção dessas peças internas e não fique trocando constantemente sem a necessidade. Assim o seu aerógrafo vai ter maior durabilidade e melhor performance durante os seus trabalhos no dia a dia. O segundo cuidado que você deve ter ao manusear o seu equipamento é não ficar fazendo limpezas avançadas no seu equipamento. Essas limpezas avançadas necessitam que você fique desmontando o seu aerógrafo diariamente, constantemente. Essa limpeza avançada faz com que você tenha que desmontar o seu aerógrafo e isso pode ocasionar algum problema em alguma peça interna do seu equipamento. Essas peças geralmente por serem muito frágeis, pode com qualquer movimento mais brusco acabar se danificando, quebrando ou até mesmo perdendo a performance na hora de você utilizar nos seus trabalhos. Por isso é muito importante você tomar muito cuidado na hora de fazer a manutenção avançada e também não ficar fazendo essa manutenção constantemente, diariamente nos seus aerógrafos, no seu equipamento. Para isso eu sugiro você fazer uma limpeza mais simples para fazer o seu aerógrafo manter sempre limpo e em bom funcionamento. Um outro problema também muito frequente que eu acabo me deparando com algumas pessoas é que elas acabam mergulhando o seu aerógrafo completamente no diluente thinner. Esse diluente thinner ele é muito corrosivo e como você já deve saber, esses aerógrafos possuem borrachas de vedação para que não fique vazando o ar ou até mesmo a tinta do seu aerógrafo impedindo o bom funcionamento. E por ter essas borrachas de vedação, quando você mergulha o seu aerógrafo totalmente no thinner, ele vai acabar sendo danificado. Essas borrachas de vedação vai ser danificada, algumas se rompendo e outras inchando. E isso vai afetar com certeza o desempenho do seu equipamento e em alguns casos até inviabilizando o seu funcionamento. Então tome muito cuidado, não faz esse tipo de ação. Não mergulhe o seu aerógrafo no thinner, pois o thinner é corrosivo e vai danificar o seu aerógrafo. Alguns modelos de aerógrafos no mercado você encontra sem borrachas de vedação. Esses modelos sim, você vai conseguir mergulhar completamente no thinner e conseguir fazer com que ele volte a funcionar normalmente. Mas os aerógrafos da marca OneTools tem borrachas de vedação que não é recomendado você fazer na hora de fazer a limpeza do seu equipamento. Um outro ponto também que você deve levar em consideração na hora de utilizar o seu aerógrafo é a utilização de dois produtinhos que, por opinião própria, não recomendo você utilizar nos seus equipamentos. Existem os produtos Primer e o Verniz. Esses produtos são muito mais viscosos e sua composição não é para ser aplicado de forma diluída. Isso para você, no Verniz, você conseguir um alto brilho e no Primer você conseguir o preenchimento de pequenas imperfeições na superfície, permitindo você corrigir e deixar a sua peça 100% lisa. Então, para você fazer a aplicação desses produtos, eu recomendo você utilizar uma pistola de bico 0.8, mesmo se você faz pinturas de bonecos Action Figures, pois com essa pistola você vai conseguir deixar o seu Primer ou o seu Verniz um pouquinho mais diluído para ele performar melhor do que se fosse no aerógrafo. Com essa prática e essa execução, o seu aerógrafo não vai acontecer de entupir ao longo do tempo e muito menos ter falhas na utilização no seu dia a dia. Então, tome cuidado ao utilizar esses produtos. Caso você utilize o Primer e o Verniz artesanal, é só você manter o seu equipamento em boas condições, uma limpeza perfeita e aí você vai conseguir manter o seu aerógrafo sempre em bom funcionamento. Caso contrário, eu sugiro você utilizar uma pistola de pintura para não ter problemas aí com o seu equipamento. Uma das grandes ações que eu vejo muitos artistas fazendo por falta de experiência é utilizar dois tipos de tintas diferentes no seu aerógrafo. Eu já fiz o teste e tive vários problemas de desempenho e aqui eu vou te explicar agora quais são esses problemas. Existem os tipos de tintas à base de solvente e existem também as tintas à base de água. Geralmente tintas mais artesanais e tintas à base de solvente são tintas que você vai utilizar para uma pintura automotiva ou até mesmo para pinturas de couro. Nessa situação, eu não recomendo você usar uma tinta à base de solvente em uma situação e depois usar uma tinta à base de água em outra situação. No nosso aerógrafo sempre tem uma passagem na parte da frente do nosso equipamento onde a tinta vai fluir lá naquela parte. E essa tinta nem sempre é pulverizada por completo. Sempre vai ficar um vestígio nas paredes do bico, nas paredes lá do recipiente do aerógrafo e isso com o tempo vai acumular um pouquinho de tinta. E por ser uma tinta à base de água, você não vai conseguir soltar essa tinta do seu equipamento. O que pode impactar no desempenho quando você jogar uma tinta à base de solvente. Então para você não ter esse tipo de problema, você deve ter um aerógrafo para tintas à base de solvente e um aerógrafo para tintas à base de água. Isso para você evitar qualquer problema de desempenho do seu aerógrafo em tupi ou até mesmo de não conseguir fazer o fluxo da tinta uniformemente. Por ser tintas à base de água, a água em si não vai reagir com a tinta e isso vai impactar na hora de você fazer a aplicação do thinner ou do diluente de uma tinta à base de solvente. Então tome cuidado na hora de você fazer a mistura desse tipo de tinta. Não utilize uma tinta hoje à base de solvente e amanhã você utilize uma tinta à base de água pois ao longo prazo isso vai te dar problemas de desempenho e de acabamento nos seus trabalhos. Agora você aprendeu aqui os passos importantes para você não danificar o seu equipamento e fazer com que ele tenha uma duração aí de três vezes mais. É muito importante você seguir à risca todas essas recomendações para que seu aerógrafo sempre se mantenha em bom funcionamento e com um fluxo de tinta perfeito como o de fábrica. Então se caso você tiver alguma dúvida durante o desempenho do seu aerógrafo não sabe como resolver aqui nos comentários é o lugar certo pois aqui eu vou trazer sempre conteúdos incríveis para te ajudar na sua evolução na aerografia nas suas pinturas utilizando o equipamento aerógrafo. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao seu equipamento utilize aqui os comentários aqui embaixo assim eu vou te ajudar prontamente. Agora se você não tem um aerógrafo ou ele quebrou devido a algumas ações que não foram recomendadas ou foram bem feitas se você quiser ter um aerógrafo novo em folha aqui na descrição eu vou deixar o link da loja Tudo de Ferramentas e lá você vai poder ter diversos aerógrafos à disposição e vários compressores que você pode escolher para começar a fazer os seus trabalhos de forma profissional. Acesse o link na descrição agora e saiba mais. Se você gostou desse vídeo é muito importante que você deixe o like aqui embaixo. Se por algum motivo você não gostou deixe o dislike assim eu vou saber e vou trazer conteúdos cada vez melhores. Se você não é inscrito no canal se inscreva no botão vermelho bem grande aqui embaixo pois nas próximas aulas eu vou te mostrar técnicas práticas como diluir sua tinta como utilizar o seu aerógrafo de forma profissional para facilitar na sua execução dos seus trabalhos e conseguir resultados profissionais. Se inscreva aqui no botão vermelho bem grande e nos vemos na próxima aula.